Música Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja para sempre em vossos corações Estamos de volta com o auxílio bíblico para a escola dominical Onde estudaremos hoje a lição de número 5 Que tem o tema a evangelização urbana e suas estratégias Se este vídeo porventura tem abençoado a sua vida Não deixe de dar um like abaixo deste vídeo Inscreva-se no canal que edifica a sua vida E compartilhe a palavra de Deus pelas redes sociais Que Deus te abençoe Seja bem-vindo O cristianismo não se restringe a um povo ou a um grupo de pessoas Cristo nos oferece a salvação a todas as pessoas Sem levar em conta a nacionalidade de cada uma delas Os visitantes de Jerusalém conforme Atos capítulo 2 Do qual a leitura bíblica em classe está baseada Ficaram surpresos ao ouvir os apóstolos e também outros cristãos Falarem em idiomas diferentes dos seus Línguas pertinentes a outras nacionalidades Deus opera todos os tipos de milagres Para que as boas novas da salvação sejam divulgadas Usa inclusive idiomas para chamar todos os tipos de pessoas Para se tornarem seguidores de Cristo Evangelizar os centros urbanos Conforme ao tema da nossa lição É um dos maiores desafios da igreja dos dias atuais Segundo dados da ONU 54% da população mundial Vive nas grandes cidades Com o crescimento da população urbana Vêm também os problemas e desafios a serem enfrentados É preciso atender as necessidades da população Mas nem sempre essas necessidades são atendidas conforme a necessidade Gerando falta de habitação, transporte, energia, desemprego E outros problemas que ocorrem nos dias atuais Muitos não têm o direito de serviços básicos como educação e saúde garantidas Como igreja não podemos fechar os olhos para a realidade enfrentada nos centros urbanos Então a pergunta é O que fazer para alcançar essas pessoas? Temos que ir até elas Precisamos orar e pedir a Deus Estratégias para sairmos das quatro paredes dos tempos E sermos sal fora do salírio De acordo com o dicionário A palavra estratégia Significa a ciência de organizar e planejar as operações de guerra Tática Apesar do sentido apresentado no dicionário Podemos perceber que essa mesma palavra Ela está relacionada a diversas ações de nossa vida Para irmos a uma cidade, por exemplo Precisamos planejar como executaremos essa tarefa O mesmo ocorre se decidirmos construir uma casa Fazermos uma viagem Ou desenvolvermos qualquer outra atividade Isso nos mostra que o estabelecimento de estratégias Possibilita a concretização de nossos alvos Essa mesma premissa é verdadeira também do evangelismo Uma vez que toda ação evangelística deve ser organizada e planejada As estratégias no evangelismo Levam a decisão de como serão realizadas as ações Para se atingir o objetivo, o propósito Isto significa dizer, por exemplo Decidir como será feita essa evangelização Se será pessoal, se será evangelização por cartas Se será evangelização por literaturas e etc Também estão inclusas nessas estratégias As decisões de quais métodos serão utilizados Para evangelizar pessoas de outras religiões E de determinada classe social Como podemos observar São as estratégias que norteiam todas as ações evangelísticas E sem elas o evangelismo será inconsistente Quando nós olhamos para a palavra de Deus Verificamos que precisamos conhecer ao menos Ou ter um conhecimento sobre os pecadores O conhecimento sobre os pensamentos Argumentos, problemas, anseios E até mesmo dúvidas dos pecadores É um ponto importante para a evangelização E para isso nós precisamos entender Que vamos encontrar alguns tipos de pecadores Ao evangelizar as pessoas Nas regiões urbanas Por exemplo Poderemos encontrar Os revoltados com Deus Que são as pessoas que não aceitam O sofrimento E por isso culpam a Deus Poderemos encontrar neste evangelismo Aqueles que foram escandalizados Com os erros da igreja Que são as pessoas que se decepcionaram De alguma forma Com os erros dos crentes Com os escândalos de muitos líderes E por isso se fecham para a evangelização Poderemos encontrar ainda Os confiantes na salvação Devido às suas boas obras Que são aqueles que têm um alto conceito Sobre a sua salvação Porque confiam naquilo que praticam De bom Dizem que não fumam Que não bebem Que não praticam qualquer outra coisa Por isso acham que são salvos Vamos encontrar também Os confiantes nas riquezas Aqueles que confiam Em suas próprias riquezas Esse grupo de pessoas Está entre as mais difíceis De evangelizar Porque não sentem falta de nada Acham-se plenamente seguras E por isso Psicologicamente Não sentem necessidade de Deus Além de todos estes Poderemos encontrar Os conhecidos ateus Essas pessoas acreditam Que tudo que existe É resultado do acaso E não de um criador Porém vamos ver Na pessoa de Jesus Que é o nosso grande mestre Grande professor Algumas estratégias evangelísticas Que ele nos deixa Vamos ver no próximo ponto Ao folhearmos as páginas Do novo testamento Vamos enveredar Na história De nosso mestre Jesus E com isto Nós vamos encontrar No evangelho de Mateus Capítulo 10 Dos versículos 1 a 24 Como também Lucas capítulo 10 Versículos 1 a 17 Sendo que Mateus Fala-nos De Jesus enviando Doze discípulos E Lucas nos fala De Jesus enviando Setenta discípulos Para a evangelização E com isto Nós aprendemos Algumas estratégias Como nosso mestre Jesus Dos quais eu quero aqui Enfatizar Aos nossos irmãos As instruções Que estão registradas Na palavra do Senhor Nos permite Não só conhecer As estratégias evangelísticas Que foram ensinadas Por Cristo Mas também perceber A sua utilidade Nos dias atuais Vejamos Conforme o texto Bíblico Comparando Mateus capítulo 10 E Lucas capítulo 10 Nós vamos aprender Que os discípulos De Jesus Deveriam evangelizar Em dupla Ou sempre Em dois Pois grupos grandes Poderiam prejudicar A eficácia Do evangelismo Em dupla Poderiam ajudar Uns aos outros E assim Serem mais objetivos Na ação evangelística Aprendemos também Que os discípulos De Jesus Não poderiam Se distrair De nenhuma forma Durante a ação Evangelística Isto é Eles deveriam Focar O objetivo De Cristo Que é exatamente Anunciar As boas novas Vamos aprender também Que os discípulos Deveriam Ao entrar Em uma casa Saudar Com paz Seja nesta casa Também vamos aprender Que a mensagem Evangelística Seguia temas Seguia padrões Que norteavam Os discípulos Em suas ações Evangelísticas Isto nos mostrando Que é importante Termos No evangelismo Temas específicos Que possam ser Seguidos Por todos Os que vão Evangelizar Vamos aprender Ainda irmãos Que Aqueles que Evangelizam Não poderiam Ter preferência Por comida Deveriam comer Tudo O que lhes Fosse Oferecido Isso demonstra A profunda Visão De Cristo Sobre A culturação Porque Aquele que Evangeliza Ele deve Absorver A cultura Do povo Que ele Irá evangelizar Isso é muito Importante Uma outra lição Que aprendemos Com Jesus É que os discípulos Deveriam Operar Milagres Na evangelização Lembre-se Do que Jesus Disse em Marcos Capítulo 16 A partir do Versículo 15 O texto Diz que os sinais Seguirão Aos Que creem Glória a Jesus Outra lição Que aprendemos É que os discípulos Ao chegarem Às cidades Deveriam se Associar A pessoas De boa Reputação Para que Pudessem Através Delas Evangelizar As demais Pessoas Da cidade Ainda vamos Aprender Que Os discípulos De Jesus Os apóstolos Aprendizes Deveriam Iniciar A evangelização Com pessoas Que fossem Mais abertas Ao evangelismo Digamos Isto Porque É Há muitos Crentes Que Logo No primeiro Evangelismo Querem pregar Para pessoas Que são Resistentes Ao evangelho Então Todas Essas Estratégias Evangelísticas Nos mostram Que As ações Evangelísticas Do nosso Senhor Jesus Cristo Eram percebidas De um plano Bem definido De um projeto Muito bem Estruturado Por essa razão Os discípulos Tiveram Muito êxito Em suas Pregações Eles Aprenderam A preparar Um projeto Evangelístico Que Antecipasse As respostas Aos problemas Da evangelização Nós vamos notar Em Lucas Capítulo 10 Que os discípulos Ao retornarem Da evangelização Eles voltaram Eles voltaram Extremamente Felizes Pelo resultado Que eles obtiveram Na evangelização Lucas capítulo 10 Versículo 17 Olha o que a Bíblia nos diz E voltaram E voltaram os 70 Com alegria Dizendo Senhor Pelo teu nome Até os demônios Se nos sujeitam Isto mostra Alegria Ao ver os resultados De uma boa Estratégia De evangelização Quando falamos De estratégias De evangelização Algumas pessoas Podem ter Dúvidas A respeito Da definição Dessas Estratégias Das boas novas Mas Essas dúvidas Elas podem ser Eliminadas Ao olharmos Para o exemplo De Jesus O nosso Senhor Como também Verificar As estratégias Da igreja Do Senhor Jesus Nos primórdios Os métodos Que eles usaram Para evangelizar Milhares e milhares De pessoas Tendo um grande êxito No trabalho Do Senhor Jesus O primeiro Delas Que eu quero Destacar É a evangelização Pública Ou seja Nos primeiros Anos da igreja Os evangelistas Cada cristão Costumavam fazer Uma evangelização Pública Nas sinagogas Dos judeus Porque ali Se reuniam Um Número Abastado De pessoas Para No sentido No sentido De adorar A Deus E nesses lugares Além de conseguirem Proclamar A fé cristã Para um grande Número de pessoas Eles promoviam A devoção A disciplina E até mesmo O estudo Das sagradas Escrituras Esse mesmo Tipo de evangelização Também costumava Acontecer Em lugares Como praias E também montes Uma outra estratégia Era o evangelismo Nas casas O uso das casas Como um método De evangelização Foi um dos Métodos Mais importantes De difusão Do evangelho Do primeiro século Da igreja cristã Esse método Apresentava Diversas vantagens Como por exemplo Possibilidade De participação De todos Do grupo Uma atmosfera Informal Descontraída Fortalecimento Da comunhão Entre os participantes Do culto E também Maior liberdade Na realização Desse tipo De trabalho Uma outra estratégia Que foi muito usada São os grupos familiares Grupo familiar É o nome Que se dá As reuniões evangélicas Realizadas Em lares cristãos E também Não os cristãos Previamente escolhidos Nessas reuniões Entre famílias Que devem ser Semanalmente Ou seja Pelo menos Uma vez na semana Os anfitriões Devem convidar Os vizinhos Para participarem Do culto Temos um exemplo Temos um exemplo Na bíblia Em atos dos apóstolos No capítulo 10 O que ocorreu Na casa de Cornélio Ele Sabendo que Pedro Chegaria com uma nova Notícia As boas novas De salvação Ele reuniu Sua família Convidou os amigos E parentes E vimos o resultado Daquela evangelização Uma outra estratégia É o evangelismo De casa em casa Este evangelismo É aquele feito As famílias De uma rua Ou de um bairro Sem um convite Breve Nesse tipo De evangelismo Não se deve tomar Muito tempo Das pessoas No máximo 10, 15 minutos Pois as pessoas Não estão Aguardando Visita Aqueles que evangelizam Nessas ocasiões Não devem Insistir Se perceberem Que não há Uma boa Receptividade Porque nos dias atuais Encontramos bastante Esse tipo de coisa Uma outra estratégia De evangelização Nas cidades É a evangelização Através da literatura A literatura Ela não se restringe Aos panfletos evangelísticos Mas a todo o escrito Cristão Entre eles Jornais Revistas Cartas Livros Livretes Porém Nesse assunto Nós podemos Analisar Por exemplo As cartas evangelísticas Que é um meio Muito eficaz De evangelização Esse tipo de evangelização Por cartas Costuma Apresentar Uma grande eficácia Porque ao mesmo tempo Em que permite Um sentimento De valorização A evangelização Das pessoas Que recebem Esta carta Também auxilia As pessoas Que não conseguem Evangelizar Pessoalmente Normalmente Existem muitas pessoas Que são acanhadas E evangelizando Através de cartas Estarão fazendo Um excelente trabalho Para a obra Da evangelização Uma outra Estratégia É a evangelização Pessoal Sim Pois apesar De ser um mérito Mais eficiente É considerado Pela maioria Dos crentes O mais difícil De ser Executado Devido A vários motivos Quais? Acanhamento Não conhecimento Das escrituras Existem muitas pessoas Que infelizmente Embora seja Crente em Jesus Mas não tem O conhecimento Devido Das sagradas escrituras Também existe A falta de preparo Para responder As perguntas Do pecador E medo De confronto Lembrando Que Pedro O apóstolo Pedro Em sua primeira epístola No capítulo 3 Versículo 15 Ele fala Que devemos Estar sempre Preparados Para responder Acerca da nossa fé Então Que isso Fique aqui Registrado Para vocês Uma outra Estratégia De evangelização É fazer evangelismo Através do ensino Quando Jesus Estava prestes A ser Assunto aos céus Ele disse Aos discípulos Que esses Deveriam ensinar Os novos Crentes Aguardarem Todos Os seus Mandamentos Lembre-se Que esta é Uma ordem Do Senhor Jesus Uma outra Estratégia Que também é Muito poderosa Na evangelização É o evangelismo Através do Testemunho Jesus disse Que ao ser Cheio Do Espírito Santo Receber O poder De Deus Os discípulos De Jesus Seriam Suas Testemunhas Essa afirmação Mostra A importância Dada pelo Nosso Senhor Jesus Aos testemunhos Pessoais Como ferramenta De evangelização Pois através Desses testemunhos Podemos provar A eficácia De nossa mensagem Pois mensagens Acompanhadas Com comprovações Têm um poder De convencimento Maior Do que mensagens Que não podem ser Comprovadas Isto nos serve De grandes experiências No trabalho Da evangelização E lembre-se Seguindo o exemplo De Jesus Façamos da evangelização Urbana A base Para alcançarmos Os confins Da terra Que Deus te abençoe E até a próxima Música 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 Música